E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a um vídeo curtinho, porque é um recado rápido. Vocês que me conhecem há um bom tempo já sabem, porque leram no título, e sim, a nova Patifaria foi criada. O link tá aí no topo da descrição, ela é pra quem joga no Playstation 4, ela é pra quem gosta de jogar corridinhas hardcore, ela é pra quem não gosta de ficar boicotando a corrida, beleza? É pra quem gosta de jogar competitivamente, pessoal. O link tá aí no topo da descrição e eu posso falar que essa vai ser a melhor Patifaria que a gente já criou aqui. O nome dela vai ser Patifaria Special, porque ela não vai ser igual a todas as outras, ela vai ser diferente. Eu já recrutei o Killer Shadows e o Cool Martini para tomarem conta da gangue. Sim, mano, dois dos caras que mais jogam comigo desde o Playstation 3 estarão tomando conta dessa gangue, juntamente comigo, juntamente com o Reddinho, com o Stereo. Então assim, o bagulho vai ser louco, mano. Então não perde tempo, o link tem no topo da descrição. Pode ser que num futuro eu crie gangues pra outros consoles, mas essa é a Patifaria Special. Quem foi da Patifaria Especial lá no Play 3 tá ligado como que o bagulho é zica. E a Patifaria Special é isso aí. É o bagulho é zica, a gente vai dominar Los Santos e GTA V nessas férias. Isso é só o começo, molecada, porque o projeto ainda vai longe e vai ter muita coisa foda pra vocês. Então não perde a chance, se inscreve aí. Aliás, se aliste para a gangue da Patifaria Special para Special para Playstation 4. Tamo junto, molecada. Gostou do vídeo? Joinha, abraço. É nóis, continência, continência, Patifaria, porque hoje é Patifaria, porra. Continência, é nóis. Vamos, é nóis. Valeu, falou.